Muita gente me pergunta isso. Ah, e se eu investir tempo, se eu investir dinheiro? Mas eu tenho medo de não dar certo logo de cara. Eu tenho medo de desanimar. Desanimar eu tenho medo das coisas não acontecerem rápido quanto eu imagino. Não existe mudança sem desconforto. E ó, eu já vou te alertar aqui, tá? Possivelmente e provavelmente vai ser difícil sim. E não é só porque é com viagens não. Foi fácil você andar de bicicleta quando você começou a andar de bicicleta. Você já saiu andando sem a mão ali empinando sua bicicleta? Você não, gente. Você vai ter que ir melhorando ao longo da jornada. Você vai ter que ir cada vez estudando mais. Você vai ter que ir aos poucos. Por isso que eu falo de começar pequeno. Vai começando pequeno e aos poucos você vai mudando. Foca agora no que você tem controle. Qual que é o seu controle agora? É estudar, é tentar novos parceiros.